Meus amores, a receita de hoje vai ser feito com jurubeba. Já comeram vinagrete feito com jurubeba? Gente, vocês não sabem o que tá perdendo. Além de ter vários benefícios para a saúde, é uma delícia para acompanhar aquele churrasquinho para comer com uma polenta, um algozinho, uma canjiquinha, um arrozinho, um ovinho frito do lado, não precisa de mais nada, de tão bom que fica. E nesse vídeo eu vou estar dando dica pra vocês, para tirar aquele danadinho do amargo, que muitas pessoas não gostam, porque eu amo o amargo do jurubeba, do giló, e fica bom demais, com temperinho maravilhoso. Gente, isso aqui, ó, o sabor é inexplicável, é bom demais. Então, vem comigo, vem. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Que Deus abençoe, rica e abundantemente a todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo. Meu nome é Carmen Rosa, sou do Rio de Janeiro, e hoje eu trago para vocês essa deliciosa receita, que fica uma maravilha. Não sei se vocês conhecem, eu vou lá, tá logo apresentando para vocês, ó, essa frutinha aqui, ó, chamada jurubeba, que faz muito bem para a nossa saúde, tem várias vitaminas, várias proteínas, protege o nosso fígado. Isso aqui é bom para colesterol, bom para uma função de problema de saúde, tira gordura do fígado, purifica o sangue, é bom para anemia, bom para emagrecer. Então, hoje eu vou estar fazendo um vinagrete de jurubeba, que fica uma delícia, meus amores, é uma coisa que é uma loucura para quem gosta. E vou estar explicando para vocês como que eu cozinhei para tirar o amargo, porque tem muita gente que não gosta do amargo. Eu amo amargo de jiló, de jurubeba e tudo. Então, eu vou estar explicando para vocês como tirar. Para na hora de cozinhar, coloca aí um litro de água, tá? Uma quantidade assim, ó. Aí, depois coloca uma pitadinha de bicarbonato, é uma pitadinha mesmo, vou mostrar para vocês. É uma coisinha assim, ó, tá? Uma pitadinha assim, ó. Coloca uma pitadinha e umas gotinhas de limão para cozinhar junto com a jurubeba. Depois de levantar a fervura, isso cozinha em três minutos. Já está ali cozido, coloca para escorrer, lava a jurubeba, tá? E depois só joga mais uma aguinha quente por cima, para sair tudinho. Aí, agora, eu estou aqui, ó, com os temperinhos todos que eu vou usar, nesse vinagrete de jurubeba. Aqui eu tenho tomate picado, ó, tenho tomate picado, tenho umas pimentinhas verdes, umas pimentinhas vermelhas. Isso é opcional, porque eu amo pimenta. Cebola, quatro dentes de alho picados, um pedaço de pimentão picadinho, salsinha picadinha. Tem aqui, ó, orégano, quento em grão, que vai dar aquele gosto, assim, ó, aquele sabor no vinagrete, assim, conforme fica curtindo, assim, vai pegando aquele sabor. Eu gosto de comer até os grãozinhos, assim, eu fico mastigando, que eu amo. Para quem não gosta, não precisa colocar. 10 gramas de sal, 10 gramas de temperinho do Nordeste, para dar um sabor no vinagrete. Orégano e salsinha desidratada. 150 ml de azeite. A água do segundo, a água que você coloca ali pela segunda vez, joga a água ali, aí aproveita a água do cozimento da jurubeba. Suco de três limões, tá? Porque eu não gosto muito de vinagre, então eu prefiro colocar limão, mas vocês podem estar usando o vinagre, tá bom? Então vamos temperar agora esse vinagrete de jurubeba, juntinho comigo. Peguei aqui a minha famosa bacia, né? Minha famosa bacia, que mistura tudo. Vou estar colocando aqui, ó. Você vê que eu colhi bastante, ó, tá? Colhi bastante jurubeba. Isso daqui é muito fácil de plantar. A minha amiga aí, ó, que gosta de plantar, a minha amiga Sul. Aí é só espremer e plantar esse daqui que nasce em qualquer lugar. Não precisa nem plantar, é só jogar que nasce. Agora a salsinha. Vou colocar os temperos todos aqui dentro. Água do cozimento. O limão. Se não quiser colocar água do cozimento também, não precisa colocar. É só acrescentar mais 150 ml de água. Aqui é o tomate. A cebola. Os temperinhos. Pode colocar o temperinho da preferência de vocês também. Esse vinagrete é bom demais, tá? Para acompanhar até churrasquinhos, isso aqui é uma maravilha. O azeite. Aí se precisar de acrescentar mais água, eu vou estar colocando mais um pouco de água. Meus amores, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês usarem limão, assim, ó. Aproveita a casquinha, porque hoje em dia você aproveita de tudo. A casquinha do limão, você pode estar aproveitando para fazer chá. Ou para estar dando sabor à água que vocês bebem durante o dia. Ainda ajuda a emagrecer, ainda ajuda a aumentar a humildade. E a sua saúde vai agradecer. Corta assim, ó. Depois do limão aqui, eu lavo a casquinha de limão bem lavada. Pica ela todinha e coloca dentro da água. De preferência num jarro de vidro. E depois a sua água vai ficar com saborzinho de limão maravilhosa. E vocês ficam bebendo durante o dia todo. Ó, agora, ó. Aí depois é só ver se tá bom de sal. Olha que coisa linda, gente. Esse vinagrete de jerubeba. Vai dizer que não dá água na boca. Não dá mais sem o amargo aí, ó. Para quem não gosta. Agora não tem desculpa. Gente, isso aqui com anguzinho. Que eu amo angu. Canjiquinha. Com arrozinho fresquinho, o ovinho do lado. Não precisa mais nada, meu amor. Não precisa de mais nada. É bom demais. E é praticamente só isso. Hum, que delícia. Ai, tá bom demais. Deixa eu pegar uma bolinha pra me ver. Hum. Meu Deus do céu. Isso aqui é bom demais. Agora vocês podem armazenar em vidros, tá? Colocar assim nos vidros. Guardar na geladeira. Ou num pote também de vidro. Se não tiver, pode colocar num pote plástico com tampa. E deixar na geladeira. Meus amores, aqui. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço. Ó, para aprantar. Eu faço assim, ó. Tem essas bolinhas assim, ó. Que fica mais escurinha. Eu pego, eu faço assim, ó. Eu expremo aqui tudo dentro da água, ó. Aperto, expremo todinho. E depois jogo aqui pelo mato. Para, além de eu estar ajudando os passarinhos a ter as coisas pra comer. Ainda ajudo muitas pessoas depois, né? Que vai ter vários pezinhos de jurubéba. Para as pessoas pegarem. Porque isso aqui é uma farmácia. Tendo isso plantado em casa. Você tem uma farmácia dentro de casa. Que isso aqui levanta até de fundo. Isso aqui é muito bom mesmo pra saúde. E vou deixar na descrição do vídeo todos os benefícios da jurubéba. Para quem tem destino preso, então, isso aqui é uma maravilha. Tudo na natureza tem que ser consumido com moderação. Não podemos também, ó. Tem uma bacia dessa daqui que eu fiz. Eu gosto muito. Mas não vou poder comer isso aqui de uma vez só, né? Porque senão vai dar aquele piriri danado. Aí eu vou comendo assim aos poucos, né? Ó. Ficou lindo e maravilhoso. Agora eu venho, ó. Coloco aqui dentro do vidro. Para ficar aqui, ó. Conservando aqui. Isso aqui não dura nada aqui em casa. E eu e meu esposo amamos isso daqui. A minha filha também. Ela vem aqui, né? E quando não vem, eu mando pra ela. Porque ela ama também essas coisas. Além de ficar muito bonito, né, gente? Meus amores, eu preferi colocar aqui, ó. Nessa vasilha aqui, ó. Que aí tem essa tampinha aqui também. Que aí dá pra me ficar mexendo de vez em quando. Aí coloquei um pouquinho aqui, ó. Aí que tem tampinha também. Olha que maravilha. A dica extra, ó. A minha água saborizada de limão. Já tá aqui todo limão picadinho. Vou colocar minha água pra gelar. Meus amores, peço por gentileza. Compartilhe os meus vídeos para estar me ajudando. Não se esqueça de deixar os seus comentários e o seu gostei. Deixe o joinha. Quem não for inscrito, aperte no botãozinho vermelho e se inscreva. Ative o sininho de todos para receber todas as notificações. Todos os vídeos novos que eu vou estar lançando, que vai vir muitas novidades. Assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando e vai me ajudar a divulgar mais o meu trabalho. Eu preciso muito da ajuda de vocês para o meu trabalho ser mais reconhecido. Espero que vocês gostem muito dessa receita. Veja na descrição do vídeo. Tudo explicadinho lá. os benefícios todinho. E vai ter várias dicas na descrição do vídeo para você estar fazendo com a Jurubeba e o que vocês podem fazer para melhorar a saúde de vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Beijo no coração e muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Que Deus abençoe rica e abundantemente a todos. Kiss, kiss. Bye, bye.